Uma mega operação policial que desmanchou um esquema milionário de tráfico de drogas e revelou como uma quadrilha usava a tecnologia para vender entorpecentes a qualquer hora do dia ou da noite sem levantar suspeitos. Tudo sob o comando de um homem que vivia a mais de 2 mil quilômetros de distância e ostentava uma vida de luxo e requinte. Eu sempre sonhei, era em ter minha área para reunir meus amigos, fazer meu churrasco, adoro fazer churrasco, pano e cerveja no final de semana. Um motoqueiro se prepara para fazer a próxima entrega. Dois homens conversam em um carro estacionado num cruzamento movimentado ou se cumprimentam rapidamente em um parque. As cenas que você acaba de ver parecem registros corriqueiros, mas revelam um complexo esquema de venda de drogas na capital e na região metropolitana de Goiânia. Isso aqui era tudo o que a quadrilha precisava para fazer girar um verdadeiro delivery de drogas. Usando apenas um aparelho celular, eles recebiam pedidos por mensagens de texto. E entregadores que atuavam 24 horas por dia, 7 dias por semana, garantiam a entrega de entorpecentes na porta de casa em poucos minutos. Essas imagens mostram como a quadrilha operava. Uma vez por semana, os entregadores recebiam uma remessa de entorpecentes prontos para a venda. Cerca de 250 papelotes de cocaína para cada um. Os encontros ocorriam à luz do dia, em ruas movimentadas como essa. Nesse outro flagrante, o motoqueiro pega a droga, coloca o endereço de destino e segue para fazer a entrega. Uma escala de serviço, né, por conta da necessidade de não interromper as entregas, é de segunda a segunda. Funcionava todos os dias. Eles colocavam em média de dois a três entregadores diariamente. Durante mais de um ano, as autoridades acompanharam os passos da quadrilha, nas ruas e também na internet. Até anúncios falando da chegada de novos carregamentos foram identificados pela polícia. Aqui, a cocaína é chamada de peixe. Em outras publicações, bem mais explícitas, os criminosos exibem grande quantidade de entorpecentes. Você dá louca, brota. E identificaram um amplo e complexo sistema de divisão de tarefas dentro do grupo. Cristiano Pontes da Silva é apontado como líder. O histórico dele mostra que em 2012, ele estava envolvido com uma facção criminosa, voltada para o tráfico de drogas, mas resolveu abandonar e montar seu próprio sistema de entrega. O pessoal descobriu, né, os líderes determinaram então que o Cristiano fosse morto. Ele sofreu duas tentativas de homicídio no ano de 2012. Foi um em julho, onde ele tomou alguns esparos de arma de fogo, mas sobreviveu. E um em setembro, onde ele estava acompanhado pela sua esposa. E ela acabou falecendo durante esse evento. Depois disso, Cristiano se mudou para Santarém, no Pará. Lá mantinha uma vida de alto padrão. E construiu uma casa luxuosa, sob medida, ao lado da atual mulher e da enteada. Para assegurar o funcionamento do esquema a mais de 2 mil quilômetros de distância, ele contava com um braço direito em Goiânia, Vinícius de Souza Gomes. Nessas imagens, Batutinha, como era conhecido, aparece segurando uma pistola. E também comprimidos de êxtase. Outro nome importante dentro do grupo é o de Hugo Caetano de Souza. Em escutas autorizadas pela justiça, ele mostra controle sobre o sistema de refino e distribuição dos entorpecentes. Também é Hugo quem repassa as drogas para os entregadores a serviço da quadrilha. Nessas imagens, ele aparece de camiseta e bermuda, saindo de um carro e entrando no próprio veículo depois de deixar o lote semanal de cocaína pronto para a entrega. As autoridades também chegaram a Aleph Misael Camargo. Era ele quem recebia a demanda dos usuários via aplicativos de mensagem. E aprovava ou não a entrada de novos clientes no sistema de entrega. Os clientes eram pessoas de alto poder aquisitivo, dependentes químicos de cocaína, que residiam em Goiânia e em toda a região metropolitana. E se valiam dessa facilidade do delivery, não é? Para encomendar essa droga e receber essa droga em qualquer lugar que eles estivessem. Inclusive, nas regiões mais abastadas da capital. Ao lado de Aleph, Ricardo Ferreira Torres, o raposa, coordenava empresas laranja. É que a lavagem de dinheiro era outro braço da quadrilha, que precisava fazer circular o dinheiro movimentado pelo tráfico. Essas empresas efetivamente funcionavam e tinham uma atividade regular. Mas eram primordialmente objeto de remessa desses dinheiros dos traficantes aqui, dos seus associados criminosos aqui de Goiás, que realizavam a remessa por meio primordialmente de depósitos fracionados para não gerar a atenção das instituições financeiras. Pelo menos 12 entregadores foram identificados como parte do esquema. As investigações começaram depois de uma denúncia anônima, feita em 2021. Em janeiro desse ano, no que a polícia considera a primeira fase da operação, que colocou um fim ao esquema criminoso, um laboratório de refino das drogas foi fechado. Mais de 5 quilos de cocaína e pasta base foram apreendidos naquela época. Mas foi só na operação realizada esta semana que integrantes do grupo foram presos. Foram 19 mandados de prisão e 38 de busca e apreensão. 16 pessoas foram detidas. 5 membros da quadrilha continuam foragidos, entre eles Batutim. 25 carros, a maioria de luxo, imóveis, motocicletas, motos aquáticas e armas de fogo foram sequestrados pelas autoridades até o fim das investigações. Polícia! Na casa de Cristiano, a polícia também apreendeu joias e mais de 245 mil reais em espécie. Um prejuízo que chega à casa dos 7 milhões de reais. Apesar da tentativa de se livrar do aparelho celular com a chegada da polícia, Cristiano não resistiu à prisão. Se ele for condenado nas penas máximas de tráfico, lavagem e organização criminosa, as penas podem chegar a 33 anos de prisão. 30 dias para concluir, a grande maioria das prisões já é preventiva, né? É uma prisão por período indeterminado. E aí, com a conclusão do inquérito, nós esperamos a condenação de todos os envolvidos. O que é isso? E aí, com a85 고i